Jesus é seu filho, eu também sou Azul é seu manto, branco é seu pé Mas, vida, eu quero te ver Quem serás tu, criatura bela? Quem encheu meu quarto com tua luz O teu olhar me trouxe a paz Tua presença me refaz Eu sou o anjo Gabriel Venho em nome do Senhor Terás a luz ao Salvador Serás a mãe do Amado Por que teus olhos tremem tanto assim? Por que não tiram os teus olhos de mim? Tanta graça está diante de ti E o céu me espera o teu ser Torce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorri, vai ao céu anunciar Por que teus olhos tremem tanto assim? Por que não tiram os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti Por que não tiram os teus olhos de mim? Por que não tiram os teus olhos de mim? Por que não tiram os teus olhos de mim? Por que não tiram os teus olhos de mim? Por que não tiram os teus olhos de mim? Por que não tiram os teus olhos de mim? Por que não tiram os teus olhos de mim? O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu te ver E todos os anjos Cantam a lei Santa Maria Deus escolheu te ver E todos os anjos Cantam a lei Coração imaculado de Maria A ti entrego as minhas dores Como seria se tu não estivesse naquele lugar Com tua doce presença percebeu que vinha Mas não relutou E a Jesus te amou E o milagre ele adiantou Por tua intercessão Hoje eu venho a te fazer a minha oração Pra que nunca falte lá em casa o amor e a união Roda por nós Oh mãe de Jesus Eu peço a tua intercessão Eu confio em ti Mãe advogada nossa Por isso venho Te pedir com fé Coração imaculado de Maria Eu quero unir meu coração ao teu Coração imaculado de Maria A ti entrego as minhas dores Coração imaculado de Maria Coração imaculado de Maria Eu quero unir o meu coração ao teu Coração imaculado de Maria Coração imaculado de Maria A ti entrego as minhas dores Quem te criou Se o criador te coroou Te coroamos Ó Mãe, te coroamos Ó Mãe, te coroamos Ó Mãe, nossa rainha Te coroamos Ó Mãe, nós te coroamos Ó Mãe, te coroamos Ó Mãe, nossa rainha Ó Mãe, te coroamos Ó Mãe, nossa rainha Ó Mãe, te coroamos Ó Mãe, nossa rainha Ó Mãe, nossa rainha Ó Mãe, nossa rainha Vamos todos encerrar contando a consagração a Nosso Senhor Ó Mãe, nossa rainha 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 Se acontecer um barulho perto de você É um anjo chegando para receber Suas orações e levá-las a ele Vamos ver agora Anjos, então Então, abre o coração e comece a voltar Se o começo do céu e se derrubar a voltar E o anjo já vem com a bênção na sala Lado de Nossa Senhora, agora Tem o quê? Tem, antes do ano, neste lugar No meio do fogo, em cima, na sala Sorrindo e descendo em todas as direções Não sei Não sei se a igreja subiu ou se o céu cresceu Fazer que está cheio de Deus Vamos abrir o gesto Juntos, mais uma vez, tem anjos Olha como que é o gesto Juntos, tem anjos Agora Tem anjos voando neste lugar No meio do fogo, em cima, no altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu cresceu Só sei se a igreja subiu ou se o céu cresceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está em mim Quando os anjos passeiam Bem forte Você Quando os anjos passeiam A igreja sabera Não vai ser mais forte Quando ela chora Ela rir Avala o inferno Avala o inferno E dissipa o voar Sinta o vento Sinta o vento das asas Dos anjos agora Confia, irmão Pois é a tua hora A bênção chegou E você vai levar Você Vem o quê? Vem anjos voando Vamos nesse lugar No meio do fogo, em cima, no altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei Não sei A igreja subiu ou se o céu cresceu Só sei se a igreja subiu ou se o céu cresceu Vamos acelerar agora Se acontecer um barulho Se acontecer um barulho perto de você É um anjo chegando, parabéns, cheguem Suas orações me levam as mãos Então, então Abre o coração e comece a rolar Sinto o gozo do céu, se derrubo a contar Que um anjo já vem, como é que os anjos Anjos, tem o quê? Tem anjos mudando neste lugar No meio do povo, em cima da outra Subindo e descendo em todas as dimensões Não sei Não sei, sem Deus subimos e o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e de Deus Porque é próprio Deus está aqui Juntos Quando os anjos passeiam Quando os anjos passeiam A igreja se alerta Ela canta, ela chora Ela liga e entrega A barulho interno e o principal do mar Sinta o vento das asas Sinta o vento das asas Que os anjos adoram Confia em mim, como é que os anjos adoram A igreja se alerta E você vai levar Quem do quê? Tem anjos voando neste lugar No meio do povo, em cima a volta Subindo e descendo em todas as dimensões É verdade, não sei Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e de Deus Porque o próprio Deus está aqui Coração imaculado de Maria A ti entrego as minhas dores Como seria se tu não estivesse naquele lugar Com tua doce presença Percebeu que o vinho ia faltar Mas não relutou E a Jesus chamou E o milagre ele adiantou Por tua intercessão Hoje eu venho a ti fazer a minha oração Pra que nunca falte lá em casa o amor e a união Roda por nós, oh mãe de Jesus Eu peço a tua intercessão Eu confio em ti Mãe advogada nossa Por isso venho Te pedir com fé Coração imaculado de Maria Eu quero unir Meu coração ao teu Coração imaculado de Maria A ti entrego as minhas dores Coração imaculado de Maria Eu quero unir Meu coração ao teu Coração imaculado de Maria A ti entrego as minhas dores Como seria se tu não estivesse naquele lugar Com tua doce presença Percebeu que o vinho ia faltar Mas não relutou E a Jesus chamou E o milagre ele adiantou Por tua intercessão Hoje eu venho a ti fazer a minha oração Pra que nunca falte lá em casa o amor e a união Roda por nós Oh mãe de Jesus Eu peço a tua intercessão Eu confio em ti Mãe advogada nossa Por isso venho Te pedir com fé Coração imaculado de Maria Eu quero unir Meu coração ao teu Coração imaculado de Maria Eu quero unir